E a reportagem do Rápido Noir está no Colégio Novo Acadêmico, na cidade de Limeira, onde acontece uma importante palestra sobre a prevenção da gripe H1N1. Ao meu lado, a Thelma, diretora pedagógica do colégio, vai falar um pouquinho sobre a ideia dessa palestra. O objetivo foi a orientação aos pais e também aos alunos, Thelma? Sim, um dos objetivos. Nós estamos trabalhando há muito tempo nesse projeto. Esse projeto foi assim, as crianças fizeram pesquisa do sétimo ano, fizeram pesquisas das diferentes gripes, por exemplo, da H1N1, a gripe comum, o que acontecia, e depois elas foram contar para os outros anos, as crianças do sétimo, saíram do sétimo, foram contar para o oitavo, para o nono, o que estava acontecendo em matéria dessa gripe H1N1. Mais uma coisa, nós ensinamos as crianças a lavar as mãos. Então, como que se lavam as mãos, fizemos vários procedimentos, até mostrar para elas como se lava a mão, principalmente nessa época de gripe. E também o ensino médio nos brindou com a... eles fizeram o álcool gel na aula de química. Então, tudo que... todo o álcool gel que está aqui no colégio foi feito aqui no colégio pelo ensino médio. Então, esse... essa palestra de hoje é mais um passo para essa prevenção, para que a gente fique sabendo realmente o que a gente deve fazer para prevenir essa... essa onda, esse surto de gripe horrorosa que está aqui na nossa cidade, nos rondando dia a dia. E é muito interessante isso também, porque as crianças acabam interagindo com os pais. Elas aprendem aqui e com certeza, se for preciso, dá um puxão de orelha no próprio pai, na própria mãe. Eu acho que esse é um dos objetivos também de vocês. Tenha certeza, eles são multiplicadores, né? Então, eles falam tudo para os pais o que está acontecendo aqui no colégio. E são multiplicadores, e puxão de orelha mesmo, em avô, em avó. Nós ouvimos relatos dos pais falarem, a gente fazia assim, agora a gente tem que fazer diferente, porque meu filho chegou explicando como é que é. Então, é muito importante isso, porque eles são multiplicadores dessas ações que nós estamos fazendo aqui no colégio. Essa palestra, na verdade, o objetivo é para informar, né? É um bate-papo para a gente tirar as dúvidas, para tranquilizar a população, para a gente poder dar as informações, para poder se prevenir, né? A partir do momento que você tem a informação, que você sabe como age, como que transmite, você consegue uma prevenção mais adequada. De uma forma bem resumida, para o pessoal em casa, como se prevenir? E quais são os principais pontos fundamentais aí para combater essa gripe, doutora? É, o principal é a vacinação, né? E as medidas de higiene, então, lavagem das mãos, principalmente com água, sabão. A gente fala de mais de cinco vezes por dia, além do uso do álcool gel. Evitar locais aglomerados, então, shopping, supermercados, lugares que tem muita gente, se puder evitar. E, além de se prevenir, hidratando, né? Bebendo bastante líquido, comer frutas, verduras, uma alimentação saudável, para que você tenha uma imunidade pronta para, se tiver contato com o vírus, você está pronto para responder. A Valéria Ito é mãe de aluno aqui do Colégio Novo Acadêmico na cidade de Limeira e está participando da palestra. O que você acha dessa ideia do colégio, de realizar essa palestra, para divulgar e orientar tanto os alunos como os próprios pais? Eu acho fundamental, porque o conhecimento é muito importante, mas a prevenção é tudo, né? Porque depois que você pegou, você vai sofrer com as consequências. Então, a prevenção é tudo. Acho que esse conhecimento prévio é muito importante. E abrir esse espaço para os pais, você estar aqui participando e, claro, adquirindo conhecimento com tudo isso. Sem dúvida. Isso é fundamental mesmo. É muito importante. Porque a gente tem dúvidas, é complexo o assunto, teme mesmo, do jeito que essas epidemias vêm, o que nós já tivemos na cidade no ano passado foi muito grave. Então, acho que isso é muito importante, você participar, para poder você ter um conhecimento com fundamento, com propriedade. Com certeza. E é exatamente o que acontece aqui. Afinal, na palestra, as pessoas estão trocando experiências. É um bate-papo com a doutora, que também responde perguntas. Sempre de olho no que acontece na cidade de Irmeira? Lucas Claro, para o Rápido Noir.